Oi galerinha, tudo bem? Tia Tamara aqui. Hoje a gente vai aprender a diferença entre os sons groses e os sons agudos. Nós estamos fazendo uma música muito legal e nessa música vai ter uma percussão corporal muito fácil, que vai ser assim ó, barriga, palma, coxa. Repetindo, barriga, palma, palma, coxa. Aí depois vai fazer barriga, ombro, em cima, barriga, ombro, em cima. Vamos lá? Barriga, ombro, em cima. Barriga, ombro, em cima, 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 barriga, O que mora lá em baixo? A tudo é o som que mora lá no balacu A tudo é o som que mora lá no balacu A tudo é o som que mora lá no balacu A tudo é o som que mora lá no balacu É isso, galera, espero que vocês tenham gostado Seja me divertido muito com essa música Porque todo mundo tem entendido a diferença entre o A tudo é o som que mora lá no balacu Um beijo, tchau!